A gente começa essa edição do Jornal da Manhã com uma pergunta, como estão suas finanças? Se a resposta é que elas estão no vermelho, aqui vai uma dica, mudar os hábitos de consumo talvez seja a única forma de fazer o orçamento apertado dar até o final do mês. Seu Francisco é aposentado, mas mesmo assim trabalha para conseguir manter as contas em dia. O ano mal começou, mas ele já planeja a vida financeira que vai ter em 2019. E cortar gastos é o primeiro da lista. É uma mordombia de bar, né? Assim comer, alguma coisa que não tem prioridade. Comer na rua, ir na lanchonete. Juntar dinheiro e sair do vermelho são principais metas financeiras dos brasileiros para 2019. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 82% dos brasileiros fizeram cortes no orçamento em 2018. Para este ano, 61% temem não conseguir pagar as contas. Com os vestígios da crise, muitas famílias vêm repensando a forma de lidar com o orçamento do lar. Tem que guardar o dinheiro para não ficar sem ele, porque o médico falou para o meu marido, você fica sem comer feijão com arroz, mas o colírio não pode deixar. Meu gasto pessoal do ano passado para este ano, é porque eu já tenho um gasto regrado, né? Então se eu diminuir mais, meu gasto já é bem... Você já corta muita comida? É, não é que eu corto, é que eu deixo de adquirir, ou de ter, ou de me comprometer, mas sempre dentro do orçamento, nunca fazendo dívidas, principalmente a longo prazo. A pesquisa revela ainda que 72% dos entrevistados acreditam que o cenário econômico deste ano deve melhorar. Porém, ninguém quer tentar a sorte e abrir a mãozinha. Por exemplo, alguns passeios, ou controlar mais quando eles acontecem... Gasto como... Ou então, comprar muitas vezes pênis, coisa que já tem, TV por assinatura também, jogos. Procurar ao máximo gastar com o essencial, que é a comida, os cursos, luz, água, telefone, gás, que já está a internet, que já está bastante alta, né? Procurar ao máximo aquilo que for supérfluo, que não for urgente, que não for importante, deixar um pouquinho para depois. Gastar o que ganha, né? É, exatamente. Quando falamos em educação financeira, a lição deve ser seguida à risca por toda a família, independente do nível de renda. Na avaliação deste economista, a expectativa é que o ambiente volte a ser favorável, com a definição do quadro eleitoral. A economia do Brasil em 2018 teve um problema de baixo consumo, né? Baixa produção e um PIB muito... Provavelmente vai dar um PIB muito pequeno, de 1,3% de crescimento, muito baixo, né? Quase nada. Em função de que temos uma taxa de desemprego bastante elevada, fechou o ano quase 12% de desempregado da força de trabalho, que significa em torno de 12 milhões de pessoas. Então, não foi bom para muita gente, né? Essas pessoas que estão desempregadas, essas famílias sofreram bastante no ano passado. O economista reforça ainda que o consumo afeta a todos. Porém, as opções de poupar são inúmeras. As pessoas deveriam ter a prática de poupar. Poupar significa deixar de consumir uma parte da renda. Para que as pessoas poupam? As pessoas poupam, guardam dinheiro para uma eventualidade de uma despesa inesperada, um vazamento no sistema de água da casa, que vai ter um valor elevado. Elas poupam também para uma eventualidade de uma despesa extra com saúde, que não é coberta nem pelo SUS, nem pelo plano de saúde. Elas poupam, devem poupar também, para uma melhora no futuro da família, guardar dinheiro para comprar uma casa nova, reformar a casa existente, comprar um carro novo. Ou elas poupam também para uma viagem dos sonhos, aquela viagem que elas sempre sonham em fazer. E por fim, e também não menos importante, as pessoas devem poupar também para a eventualidade de ficar desempregado, porque a situação econômica não está fácil para aqueles que estão desempregados e para aqueles que estão empregados, porque eles também correm o risco de ficar desempregados. Esse ano aqui que entrou, eu vou gastar, porque aí eu vou passear. E aí E aí